Olá, eu sou Rogério de Fraga, sou médico urologista, fiz a minha pós-graduação na Unicamp, mestrado e doutorado junto com o professor Palma e o Cássio Risseto. Hoje sou vice-coordenador da pós-graduação do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Paraná. Para mim é uma honra muito grande estar aqui compartilhando com vocês alguns conhecimentos. Eu sou entusiasta da urodinâmica, mas realmente a boa indicação é o que garante o sucesso dessa execução. Eu trouxe para vocês aqui então o material que eu preparei para a gente compartilhar aspectos práticos dessa indicação. E para mim é uma honra ainda estar aqui no Cátion. O Cátion que a gente desenvolveu, aí se não me falha a memória, em 2003, 2004, foram as primeiras edições do Cátion. E era para ser um curso, foi um curso de imersão nos conceitos que dizem respeito à incontinência urinária, enfim, até a saúde pélvica feminina de uma maneira geral. Então eu trouxe para vocês algumas estratégias aqui com relação ao estudo urodinâmico. Bom, em primeiro lugar, alguns conceitos práticos para a realização do exame. O estudo urodinâmico, ele é o estudo dos fatores fisiológicos, patológicos envolvidos no armazenamento, transporte e evacuação da urina. Esse é um conceito já consagrado pela Sociedade Internacional de Continência e presente nos principais guidelines. Quais são as premissas, então? Para a gente entender como é a função miccional da paciente, a gente deve tentar simular as situações que desencadeiam os sintomas. Então, a gente vai ter a introdução de um catéter na uretra, que vai marcar a pressão dentro da bexiga. Através desse catéter vai haver também estilação de um líquido, normalmente solução salina, pode ser água destilada, para haver o enchimento e depois vai haver o esvaziamento da bexiga. A gente também precisa entender a pressão que existe ao redor da bexiga. Essa pressão ao redor da bexiga é a pressão abdominal. Então, nós utilizamos um balão retal que mais ou menos reproduz a pressão dentro do abdômen. Então, eu sei que o detrussor é uma diferença da pressão dentro da bexiga com a pressão abdominal. Então, a pressão detrussor é isso, é a pressão vesical menos a pressão abdominal. Mimetizar as situações que desencadeiam os sintomas nem sempre é possível. A gente vai tentar entender se as perdas, se os sintomas acontecem mais com algum determinado volume, quais são os parâmetros de sensibilidade da paciente, porque é difícil. Às vezes, você perde urina quando faz crossfit, perde urina na atividade sexual, perde urina. Então, a situação em si, às vezes, é de difícil reprodutibilidade, mas o mecanismo é. Então, existem manobras de esforço, manobra de tosse, que podem inferir algum comportamento da bexiga durante o seu armazenamento e esvaziamento. Mas o que é importante, não só para a urodinâmica, mas como para qualquer método gráfico, qualquer exame complementar, é que o exame esteja bem indicado. Eu preciso responder uma pergunta. Como ela é invasiva, a gente tem que ponderar os riscos e benefícios. Na teoria, a gente poderia indicar para todas as disfunções miccionais, mas todos os guidelines apontam para a indicação do estudo urodinâmico, se ele fizer diferença no tratamento. Então, se eu for indicar tratamento conservador, tratamento medicamentoso, eu não necessariamente preciso de urodinâmica para a maioria das condições, havendo refratariedade, daí ela se torna até mandatória em alguns parâmetros. Mas o que eu posso avaliar? Eu posso avaliar quadros de incontinência urinária, quadros de obstrução infravesical, a bexiga neurogênica exige o estudo urodinâmico e disfunções miccionais refratáveis, como eu disse, aquelas que escaparam dos tratamentos primários. Então, é muito importante que nós orientemos o paciente. É muito interessante porque quem realiza a urodinâmica não necessariamente é quem detém o acompanhamento desse paciente. Então, é muito importante que haja um alinhamento de expectativas. Às vezes, até, eu diria, o médico que solicita a urodinâmica, ele não explica muito como é o exame vide a fama ruim do exame junto aos pacientes, de que é um exame invasivo, desconfortável. Na maioria das vezes, por condições anatômicas, o homem que é submetido à urodinâmica, ele reflete, ele refere dor. Mesmo com o catéter do pulume, ele reflete dor, ele refere dor. A mulher, ela refere mais constrangimento. Como a uretra é mais curta, não é tanto dor, mas é o constrangimento de ter os catéteres, de ter que ser observado durante o exame. Então, de alguma maneira, você tem que explicar e mitigar isso através de um bom acolhimento do paciente. Evidentemente que deve ser realizado a história clínica e o exame físico, esse é um aspecto importante. Quem executa o exame estudo urodinâmico deve se preocupar com isso, mesmo não sendo o médico assistente do paciente, porque o médico que está fazendo o estudo, ele necessita dessas informações para tentar reproduzir esse aspecto durante a execução. Se houver a possibilidade que o paciente já realize um diário miccional, porque isso também aumenta a perspectiva de você fazer correlações, o exame não deve ser realizado em pacientes que têm infecção e em alguns pacientes específicos, você pode e deve indicar profilaxia, uma vez que você pode ter o risco de infecção aumentado em paciente diabético, paciente portador de valvulopatia cardíaca ou que tem alguma condição de imunossupressão, então é indicado que você faça a profilaxia. E a gente tem que respeitar e entender tudo o que houve de manipulação prévia, porque isso pode ser um fator inibitório ou às vezes até de dificuldade de execução mesmo. Tudo isso para a gente produzir um gráfico para alguém interpretar. Então, quem está interpretando? A maioria dos exames, principalmente os métodos gráficos, eles são extremamente operador dependentes. Então, muito importante que quem realiza tenha aprendizado contínuo, não é possível você deter todos os conhecimentos rapidamente, você, ao longo de vários exames, vai desenvolvendo dúvidas, novos conhecimentos, novas estratégias. Então, não se preocupe quem for começar a fazer estudo urodinâmico. Eu faço há 20 anos e sempre há alguma coisa a aprender. Então, o que pode te induzir ao erro é a experiência de quem realiza, que é sempre importante, razão desta aula aqui, inclusive. O equipamento que você tem, a calibragem, a sonda, se houve algum escape de fluido, se o paciente tem refluxo vésico-ureteral, porque isso vai diminuir a pressão dentro da bexiga e você vai ter um viés de interpretação. Interferências na eletromiografia, que não é infrequente, dependendo do aterramento que o prédio onde você trabalha tem. E a tentar vencer o aspecto de que o exame não é fisiológico. Na fisiologia, você tem uma urina quentinha descendo, e no exame você tem uma solução salina, mesmo que aquecida, enchendo a bexiga numa velocidade anormal. Então, o fato do próprio exame não ser fisiológico pode ser um viés de interpretação. Mas, de qualquer maneira, quanto mais prática, quanto mais volume, você vai ter melhores resultados, e aí você vai adquirir melhores práticas. E aí os teus resultados vão ficar melhores. Então, não se preocupe, no começo tudo é difícil prender a sonda, é difícil encontrar a uretra, é difícil calibrar o aparelho, é difícil. Mas, com bastante prática e volume, você vai atingindo melhores resultados. Estudo aerodinâmico, então, é um estudo que se presta a avaliar a função miccional. A disfunção miccional é um termo geral para descrever uma condição de uma falta de coordenação entre o detrussor e a uretra. Então, eu devo armazenar e esvaziar com o controle. Mesmo sendo uma definição simplista, existe um controle neurológico muito complexo para isso, passando até por áreas límbicas, né, dos sistemas aí que controlam as nossas emoções. Então, eu tenho vários sistemas em diferentes níveis que me ajudam a armazenar, que me ajudam a esvaziar e que me ajudam a ter controle adequado. É isso que se presta o estudo aerodinâmico. No ciclo da micção, nós temos o armazenamento da urina ocorrendo através de uma atividade coordenada, que envolve o detrussor, a uretra e o assoalho pélvico. Então, o detrussor é esse músculo da bexiga, a musculatura intrínseca da bexiga. Próximo da uretra, aqui, eu vou ter um entremeio de musculatura lisa com estriada e no assoalho pélvico eu vou ter musculatura estriada. Então, isso aqui é um conceito importante para você entender. A bexiga é predominantemente autonômica, com músculo liso. Na uretra, você, aqui do colo para a uretra, você começa a ter um entremeio do músculo liso para o estriado. E o assoalho pélvico é basicamente musculatura estriada. Então, esse conceito já te dá uma perspectiva de como é a regulação disso. A regulação aqui da bexiga e do colo é bastante autonômica. A da uretra é um pouco mais somática e do assoalho pélvico é predominantemente somática. No ciclo da micção, a gente tem, então, algumas etapas. Quando a bexiga está vazia, a bexiga, então, está relaxada, a uretra se mantém contraída para manter o fechamento, e o assoalho pélvico está contraído. À medida que a bexiga enche, tem que aumentar o relaxamento do dedruçor e aumenta a contração da uretra e o assoalho pélvico se mantém contraído. Isso vai até um nível em que você, do ponto de vista cortical, determina que é desconfortável. E aí, o córtex sensitivo tem umas alças centrais que se conectam e te fazem avaliar se você consegue segurar ou não. Só existem dois comandos possíveis. Urinar ou não urinar. Você vai urinar ou você vai esvaziar a bexiga ou não. Se você decidir que não vai esvaziar a bexiga, você intensifica as contrações pélvicas e mantém a inibição da contração de trussor. Se você decidir que vai urinar, você relaxa a uretra, relaxa o assoalho pélvico e, reflexamente, a bexiga contrai, esvaziando o conteúdo. Ela deve esvaziar praticamente todo o conteúdo. E, então, a gente vai ter o início do ciclo de novo, porque a bexiga vai estar vazia. Um adulto de 70 quilos, hidratando de forma adequada, vai encher a bexiga 4 a 6 vezes por dia. Então, é o que a gente espera de um ciclo normal da inibição, que a pessoa urine 4 a 6 vezes por dia. Essa aqui é uma figura stalkeada do grande amigo Cássio Risseto, demonstrando, então, todos os centros que estão envolvidos. Rapidamente, aqui, com a bexiga enchendo, você tem as informações sensitivas, que tem uma primeira organização no núcleo, chamado núcleo de onufi, na região sacral, lombo sacral. Essa informação vai até a ponte. Quando chega na ponte, a ponte, que é uma estrutura do tronco, ela não precisa perguntar para o córtex, porque, no desenvolvimento dos animais, se você perdesse urina, você deixaria um rastro que poderia levar o predador a te encontrar. Então, era muito perigoso perder a urina. Então, quando essa informação chegava no nível pontino, existe um reflexo aqui que não depende da tua vontade, que é o reflexo de guardia, o reflexo guardião. Esse reflexo, frente a uma sensibilidade da bexiga, ele é um reflexo que aumenta a contração do assólio pélvico, independente do teu nível cortical, enquanto o nível cortical é avisado com áreas sensitivas e com áreas pré-frontais, para você avaliar o que deve fazer com esta situação. Isso acontece no primeiro desejo, com mais ou menos 25%, 30% da capacidade visical, no desejo normal, com 50%, mais ou menos, no forte desejo, com 75%, e na capacidade sistométrica máxima, com quase 100%, ou praticamente 100% do volume da bexiga. Então, esses ciclos vão ficando cada vez mais fortes à medida que a bexiga fica mais cheia. Quando você vai desencadear isso, é o teu córtex frontal que diz, vou urinar, por isso você procura um lugar seguro e escondido. É evidente que isso depende muito da disponibilidade. Quando você decide que vai urinar, quando você decide que vai urinar, o córtex manda uma mensagem que desce pelo tronco, por áreas das somáticas, por vias piramidais, e relaxa o assólio pélvico. Quando relaxa o assólio pélvico, o reflexamento é o detrussor contrário. Então, esse é o controle fisiológico. Se você tiver lesões neurológicas em qualquer um desses níveis, você pode ter disfunções miccionais. Então, existem dois grandes grupos das disfunções miccionais. Um grande grupo é a disfunção neurológica, e o outro grande grupo é a não neurológica. Então, quando você vai fazer o estudo urodinâmico, você tem que tentar entender isso. Existem condições que podem alterar o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso central, nível medular, o sistema nervoso central. Então, Parkinson, Alzheimer, trauma, arraque medular, esclerose múltipla, diabetes, são condições que podem modificar. E aí você vai ter a etiologia disso associada a esses centros específicos. O que tem de diferente numa disfunção miccional neurológica, neuropática ou neurogênica, que é aquela que foi criada a partir de uma doença neurológica, e uma idiopática é que se você conhecer o ciclo da doença neurológica, o controle dessa doença pode muitas vezes desencadear o controle da disfunção miccional. Então, se a pessoa tem Parkinson, que é uma alteração da substância nigra, aqui no tronco do encéfalo, você, tratando o Parkinson, você pode tratar a condição miccional associada a isso. E outra coisa é que algumas condições que só tem estabilização, que não tem reversão, você também passa a entender esse fluxo. Então, isso aqui é o resumo do que eu apresentei até agora. As alterações podem ser no sistema nervoso central, podem ser no periférico, e podem ser uroteliais, miofaciais, e até estruturar isso aqui dos ligamentos e fáceas do assoário pélvico. Isso aqui te auxilia a entender a disfunção miccional. É muito importante, quando vai para a urodinâmica, que você saiba que aquela senhora que está recebendo o exame é uma senhora com diabetes há 20 anos, é uma senhora que teve um AVC há 5 anos. É uma moça, é uma mulher jovem, que tem esclerose múltipla. Então, isso é muito importante, porque boa parte da atribuição da etiologia pode ser a causa neurológica, e isso vai mudar a conduta de quem está atendendo essa paciente. E é muito importante eu entender que sintomas eu estou avaliando no meu estudo urodinâmico. Então, em que momento o sintoma ocorreu? Se quando ocorreu o sintoma, a pessoa estava tentando armazenar, é um sintoma de armazenamento. Se quando ocorreu ela está tentando esvaziar, é um sintoma de esvaziamento. Se aconteceu depois de ela ter terminado o ciclo da micção, é chamado de sintoma pós-miccional. Então, por exemplo, incontinência urinária. Quando aconteceu incontinência urinária, a pessoa estava tentando esvaziar a bexiga? Não, ela estava tentando armazenar. Então, é um sintoma de armazenamento. A urgência miccional. A pessoa não estava tentando esvaziar a bexiga. Ela estava tentando reter e veio a urgência. Então, a urgência é um sintoma de armazenamento. A noctúria. O que a pessoa está fazendo quando ela sente a noctúria? Ela está dormindo. Ela não estava tentando armazenar. Ela não estava tentando esvaziar. E ela teve o sono interrompido, porque tentando armazenar, houve a vontade de urinar. Então, a noctúria é um sintoma de armazenamento. Sintoma de esvaziamento, antigamente chamado de obstrutivos, eles são sintomas como jato fraco. Se alguém relatar, por exemplo, hesitação, chega para urinar e não consegue urinar já de cara. Tem que ficar se concentrando e esperar um pouquinho. Então, ela está tentando esvaziar a bexiga. Então, é um sintoma de esvaziamento. E os chamados sintomas pós-miccionais são aqueles, gotejamento terminal, sensação de esvaziamento incompleto. Isso aqui é muito importante para quem realiza o estudo aerodinâmico, porque dá diretrizes para o nível de atenção que você tem para cada etapa. Então, resumindo, numa classificação simplificada, a gente tem as disfunções neurogênicas e a gente tem as disfunções idiopáticas. E a aerodinâmica vai ser um conjunto de medidas, então, dessas pressões e volumes que vão acontecer enquanto você artificialmente realizar o enchimento e o esvaziamento da bexiga. Então, isso vai te permitir, vai te auxiliar num diagnóstico funcional, às vezes até anatômico dos distúrbios do trato urinário inferior. Então, o poder da aerodinâmica é o poder de ser um exame adjuvante nessa investigação. Então, ele pode auxiliar no diagnóstico funcional e, às vezes, anatômicos do trato urinário inferior. Como ele é invasivo, como a gente já falou, desconfortável e potencialmente mórbido, a gente tem que otimizar a qualidade, tem que maximizar a informação. E aí, a gente tem que responder essas perguntas. Quais informações eu irei acrescentar realizando esse exame? Que testes eu irei necessitar para esse paciente? Quais sintomas devem ser reproduzidos? O resultado vai alterar a minha conduta? Se você tiver uma dessas perguntas sem resposta ou a resposta for negativa, você não deve realizar o exame e deve pensar se há uma outra estratégia para aquele momento. Apesar de ser constrangedor, ele é um exame que, quanto mais interativo, mais acolhedor, a gente tem que respeitar as limitações e pudores do paciente. As pessoas lidam de forma diferente com a questão miccional. Há pessoas que se sentem menos desconfortáveis, mas entenda que, da média para cima, a maioria vai se sentir desconfortável, porque é uma situação artificial. Você tem que tentar entender se as etapas do exame foram realizadas de forma a confirmar com o paciente se as suas queixas foram reproduzidas. Então, às vezes a pessoa chega e tem uma primeira etapa do exame, que é a fluxometria livre. Você pergunta, você urina assim em casa? E a pessoa fala, não, eu urino melhor, mas é que aqui é meio aberto, meio claro, tem gente ouvindo. Você tem que tentar entender isso para você mitigar o viés de aquisição dos traçados. Procura orientar que no dia da urodinâmica a pessoa não faça nada diferente. É muito frequente que ninguém pede isso, mas o paciente chega em jejum. Ninguém pediu jejum. Ninguém pediu para não tomar o remédio. Dependendo do horário que você faz, a pessoa está com um pico hipertensivo, pico glicêmico ou hipoglicêmico, dependendo do jejum. Não tem nenhum preparo especial, a não ser o de você chegar com a bexiga confortavelmente cheia. Então, tentar manter os hábitos e costumes cotidianos para não criar viés neste dia. E é muito importante entender que há, sim, pacientes com deficiência física, deficiência cognitiva. Então, a ideia aqui dessa imagem é mostrar para você que tem que ser, sim, um ambiente o mais acolhedor possível. E o paciente, mesmo não sendo você o médico assistente, ele deve ser informado sobre a indicação e o que a gente pode esperar do exame. Acredito que essa seja a melhor estratégia. Você dizer o que a gente pode esperar do estudo urudinâmico, que ele traga respostas, ou que ele traga algumas inferências, porque é difícil você defender a ideia de que vai pedir um exame que pouco agregará. Então, você tem que estar muito convicto do porquê dessa indicação. O estudo tem essas etapas, a fluxometria livre, a cistometria, que reflete a fase de enchimento, o estudo fluxo-pressão, que reflete a fase de esvaziamento. Nós avaliamos o perfil, a pressão de perda, com qual pressão a perda urinária acontece. Em algumas situações, existem alguns dispositivos que vale a pena você avaliar o perfil pressórico uretral, na maioria das vezes são ensaios clínicos, e que não é tão comum, mas é muito útil também, a eletromiografia do esfíncter, que pode ser por punção ou de superfície, a videurudinâmica e alguns avanços, como o roto tervesical. Essas etapas aqui são mandatórias. Então, fluxometria, cistometria, fluxo-pressão, e você avaliar, principalmente na incontinência de esforço, qual a pressão de perda. Na fluxometria, você pede para o paciente chegar com a bexiga confortavelmente cheia, e ele urina, de preferência você sai da sala, e aí você vai entender qual foi o volume urinado na unidade de tempo. Isso é um conceito que se chama vazão. Isso te dá uma inferência. Como você não mediu efetivamente a pressão, você vai inferir qual é a pressão que o detrussor fez para produzir aquela vazão, e você vai inferir qual é a capacidade do esfíncter relaxar para produzir aquela vazão. Inferir, interpretar. Então, o que você tem que ter de dado aqui? Qual é o volume? Como foi o fluxo, o máximo, o médio e a duração disso, e qual o aspecto da curva no gráfico? Você tem que levar em consideração todas essas inibições que nós já comentamos. A gente pede, então, como orientação, como que a pessoa vai saber que está com a bexiga confortavelmente cheia? Que duas horas antes do exame, ela possa ingerir de meio litro a um litro. Que esteja com o desejo miccional habitual na hora do exame, não precisa ser com uma ultrassonografia, com a bexiga hiperdistendida. O exame vai valer se a pessoa conseguir produzir um volume urinado de 150 ml para cima. Aí, grandes volumes, mais do que 250, 500, você já pode ter um comportamento alterado pela hiperdistensão. Então, a melhor reprodução conta com um volume entre 150 a 250 ml. E a gente pergunta, o senhor ou a senhora urinam assim em casa? Se a resposta for sim, o exame foi extremamente válido. E aí você confirma um exame representativo e documenta a resposta do paciente, porque isso vai ajudar o médico assistente. Então, essa aqui é uma curva de fluxo normal, notem que é um sinusoide, com a boca aqui para baixo do gráfico. A gente tem aqui a curva de volume e aqui a curva normal. Então, esse é o fluxo normal. Então, eu tenho que descrever nessa etapa que o paciente urinou tal volume, com tal padrão de curva, com tal fluxo máximo, com determinado fluxo médio. E aí, depois eu vou passar a sono e vou saber qual foi o resíduo depois da micção. Eu vou ter uma informação completa, então. A fluxometria livre, provavelmente, é a parte mais fidedigna, porque mesmo tendo o viés de ele estar em um ambiente artificial, ele urina a própria urina. Então, ela tem a temperatura, a concentração fisiológicas desse paciente. Isso é muito marcante, porque depois, mesmo sendo soro, o soro já tem uma diferença de temperatura. Então, notem aqui. Essa curva é uma curva que não é um sinusoidal, então, ela é uma curva achatada, ela faz uma cauda. Essa curva com cauda aqui é uma curva que demonstra um baixo fluxo. Um baixo fluxo. Isso aqui chama atenção para algumas condições. Será que há uma obstrução infravisical? Sempre tem que vir acompanhado de uma pergunta, porque a fluxometria nos permite inferir. Essa curva intermitente aqui. Pode ser que o detrussor não esteja contraindo adequadamente. Note que ela não faz um sinusoidal, e ela faz vários fluxos pequenos sequenciais. Isso pode ser que o detrussor, pode explicar, pode inferir que o detrussor não contrai de forma adequada, e a gente pode ter até uma prensa abdominal aqui para estar produzindo esse fluxo dessa maneira. E aí a gente vai para a fase de sistometria, que é a fase de registro da pressão intravisical durante o enchimento da bexiga. O que eu vou avaliar? Eu vou avaliar qual a capacidade, como que a parede se comporta à medida que o volume intravisical aumenta, qual é a sensibilidade da bexiga, se há estabilidade do detrussor ou não. Há necessidade do profissional ficar olhando para o gráfico, porque se houver variações de posição, de pressão, pode haver artefatos e que vão atrapalhar depois na análise do teu exame. Algumas vezes, alguns softwares podem produzir ferramentas que corrigem esses viés, mas contem com a possibilidade de você poder calibrar já durante o exame esses artefatos. Então tem que ser uma observação contínua e cuidadosa. É muito importante que você não gere alterações com a introdução do catéter. Então o ideal é que você utilize um catéter com duplo lúmen, onde você vai ter um canal para infusão e um canal para pressão. Isso é uma estratégia também para mitigar o constrangimento, porque você introduz o catéter uma vez só, você não precisa durante a fase de esvaziamento ir lá remover o catéter, é uma manipulação a menos, então é um constrangimento a menos. Esses catéteres, eles vão nos ajudar a encher a bexiga, o ideal é que você tenha um equipamento com bomba para você poder controlar a velocidade de instilação do líquido, essa instilação tem que ser mais lenta em criança e em pacientes neurológicos, às vezes você pode acelerar a velocidade para provocar uma manobra irritativa, para ver se a bexiga responde, algumas vezes você tem condições em que a pessoa não, você não pode acessar com um balão retal, a pressão abdominal, então você pode usar no estoma ou no balão vaginal, enfim, você vai tentar determinar a pressão da forma possível, mas é recomendável usar esse tipo de catéter para você poder ter a melhor resposta. se esse catéter não estiver disponível por alguma razão, você tenta, você pode fazer de outras maneiras, o ideal é que não passe de set e frente e aí você tem que retirar o catéter de instilação quando for fazer a fase de esvaziamento. Que solução usar? Solução salina, ela é mais fisiológica, você pode aquecer o soro e alterações de pH podem mudar a resposta da bexiga, então é muito importante que você use uma solução que não irrite a bexiga. O que a gente avalia, então? A capacidade, qual é o volume que a bexiga consegue acomodar, qual é a sensibilidade, pelo menos em três momentos distintos, que é o primeiro desejo, desejo normal, o forte desejo, você vai ter uma referência, às vezes, da capacidade sistométrica máxima, mas o ideal é que você não hiperdistenda a bexiga. A complacência é quanto a pressão da parede vesical se modificou à medida que o volume foi infundido, então o normal é que você tenha de 6 a 10 ml por centímetro de água. Se você tiver uma redução da complacência, você vai ver um aumento da pressão vesical se elevando à medida que o enchimento está acontecendo, então é mais ou menos assim, a gente usa uma forma até coloquial para explicar isso, você pega lá uma garrafa PET de 2 litros, quanto que cabe numa garrafa PET de 2 litros, cabe 2 litros, para você colocar 2 litros e 200, você vai ter que pôr pressão ali, a parede da garrafa PET não tem muita complacência, então se você tentar colocar mais do que isso, a pressão aumenta muito, a garrafa rompe, agora imagine que a garrafa fosse meio de borracha, você conseguiria colocar até mais do que 2,100, 2,200, por quê? Porque essa elasticidade, e aí é uma propriedade da bexiga, ser viscoelástica, só que mesmo essa capacidade, essa complacência vai até um certo ponto, então a gente reconhece algumas situações nas quais a complacência está diminuída, situações neurológicas, situações como a tuberculose, que está voltando no nosso meio. A gente também pode avaliar a ocorrência desse fenômeno aqui, então note, aqui a pressão vesical, a pressão retal, que é a pressão abdominal, e aqui eu tenho a pressão detrussor. O detrussor, ele deve permanecer estável, mais ou menos como se fosse uma assistolia lá na cardiologia, ele só deve contrair para esvaziar a bexiga, mas notem que de repente esse aqui contraiu, por que que esse detrussor contraiu? Aqui foi solicitado uma manobra de esforço e depois houve uma contração detrussora, então o que a gente teve aqui é uma hiperatividade do detrussor desencadeada por manobra provocativa. Quando essa atividade patológica do detrussor também é representada pela sensibilidade, como que o paciente vai relatar isso? Estou com vontade de urinar, estou com uma vontade inadiável de urinar, isso é a urgência. É muito importante sim a gente ter esse relato descrito, porque essa contração involuntária do detrussor é que representa a hiperatividade do detrussor no laudo depois. Então o paciente ele refere para você que sentiu vontade de urinar quando houve aquela contração. às vezes o paciente pode relatar a vontade de urinar e você olha e o detrussor continua estável. Então é uma urgência não associada à hiperatividade do detrussor. Então a urgência pode ser sensitiva e a urgência pode ser motora. Quando ela acontecer aqui de forma motora você vai descrever lá como uma urgência motora que é a hiperatividade do detrussor. Isso aqui pode levar ou não à perda de urina. Então você vai agregando esses elementos no teu laudo. Então como está a estabilidade do detrussor? Esse detrussor aqui tem uma contração involuntária associada à urgência associada à perda de urina ou não. Então você vai ter que descrever isso no teu relatório. É importante você documentar o volume se houve perda a amplitude o tempo de duração e se ela foi espontânea ou desencadeada. Você estava só enchendo a bexiga e ela começou espontaneamente. Ou como essa aqui que veio depois de manobra provocativa. Isso é importante para orientar o médico assistente. Depois você vai para a fase final que é a fase depois da sistometria você vai para a fase final que é o estudo fluxo-pressão ou fase de esvaziamento. Então o que significa isso? Estudo fluxo-pressão. Eu vou olhar para o fluxo aqui representado nessa última linha e vou tentar entender com qual pressão esse fluxo foi conquistado. Isso aqui não é uma curva de fluxo padrão como a gente gostaria que também deve ser sinusoidal mesmo com o paciente usando o cateter. É uma curva que sobe logo fica alongada e cai. E a gente nota aqui que existe uma contração de trussora que chega até 28 mais ou menos. isso é um exame feminino. Então é muito importante a gente tentar entender no estudo fluxo-pressão como o paciente produz a própria micção o próprio esvaziamento da bexiga. Essa paciente aqui ela urinou com esse padrão de fluxo e urinou 314 ml então como você vai relatar isso? Paciente urinou sim ou não espontaneamente sim ou não com a ajuda de alguma manobra externa sim ou não as custas de contração de trussora com uma pressão de 28 cm de água aí você descreve o fluxo máximo e o médio com ou sem resíduo pós-miccional então esse é o roteiro de descrição do estudo fluxo-pressão ele vai tentar te dar então a relação entre a amplitude da contração de trussora e do fluxo urinário que é o que a gente está determinando aqui se você tiver pressões detrussoras grandes pressões para produzir fluxo baixo quer dizer que o detrussor faz muita força e lá embaixo sai uma vazão pequena o paciente pode estar obstruído se você tiver um fluxo baixo com uma pressão detrussora baixa menor do que 30 cm e muito pior menor do que 10, 12 cm de água você tem uma hipo ou a contratilidade do detrussor então o fluxo baixo por isso que a gente volta lá na fluxometria o fluxo baixo por si próprio ele não determina a obstrução mas você vai trabalhar com conceitos entre obstrução e hipocontratilidade por fim como que a mulher urina esse slide também é estalqueado do querido amigo Cássio a mulher pode urinar por contração detrussora então note aqui o fluxo produziu fluxo sim ou não daí você olha para a pressão detrussora ela contraiu então ela pode urinar por contração detrussora é o ideal ela pode urinar assim você produziu fluxo sim ou não produziu o detrussor contraiu não então como que ela urinou ela provavelmente urinou por relaxamento perineal produziu fluxo sim detrussor contraiu não e ela ainda fez valsalva então esse é o pior parâmetro ela urina por prensa abdominal então ela pode urinar por contração detrussora por relaxamento ou por prensa você tem que descrever isso aqui ajuda porque se você tiver uma paciente que já tem que urinar por prensa mesmo perdendo urina um sling pode ser muito pode trazer maior morbidade para essa paciente por fim um comentário rápido aqui sobre eletromiografia ela pode ser com eletrodo de superfície ou pode ser com agulha então um paciente idiopático é um pouco mais complicado você indicar uma punção então a gente usa bastante o eletrodo de superfície e ele estabelece uma linha mais então note que aqui é uma atividade do detrussor do assuário pélvico note que a medida que a bexiga vai enchendo o assuário pélvico ele contrai mais lembra que a gente falou lá no começo quanto mais cheia a bexiga mais contração do assuário você tem mas na hora que vai produzir o fluxo lembra que tem que relaxar o assuário notem que a linha retifica isso aqui é atividade então isso aqui é o normal para urinar você não pode ter atividade do assuário pélvico entenda como inferência que a atividade do esfíncter é mais ou menos atividade do assuário pélvico agora notem aqui por exemplo o detrussor deveria estar estável e de repente começa uma contração involuntária note o assuário pélvico como ele está envolvido nessa nessa atividade como causa ou consequência o assuário pélvico vai modificando aqui a sua contração e lembra que a gente comentou que para produzir a micção tem que relaxar o assuário pélvico se você tiver oscilações no assuário pélvico como se fosse um flutter cardíaco a gente fica usando exemplos da cardiologia sempre para parecer um pouco mais importante brincadeira então o assuário pélvico ele está aqui contraindo de uma forma desordenada e aí ela não conseguiu inibir a hiperatividade do detrussor e produziu até algum fluxo daí nota que quando ela produz o fluxo ela inibe a atividade do assuário pélvico porque para urinar ela tem que relaxar o que nos leva a esse último gráfico onde a gente avalia essa paciente aqui é uma paciente que reclamava de micção obstruída que o jato era fraco e que tinha que fazer força para urinar então notem aqui ela urina sim mas é uma paciente jovem a ureta da mulher é curta ela deveria ser um fluxo bem mais significativo ela tem um fluxo bimodal então entrecortado e notem aqui que ela até tem a contração detrussora mas notem que o assuário pélvico ao invés de relaxar ele aumenta a atividade exatamente no momento em que ela está urinando isso não é bom por quê? porque ela deveria lembra a linha aqui é tipo aquela assistolia lá da cardio é por isso provavelmente que ela sente que tem que fazer força porque é quase como se ela tivesse uma próstata que estivesse obstruindo e a contração do assuário pélvico é capaz de fazer isso sim e por fim a gente tem o uso de nomogramas que são conjuntos de informações que tem representações gráficas nós temos o do Abrams Grifts que foi modificado ele é um nomograma para nos dar a relação de obstrução ou não infravesical ele é usado apenas para homens porque a sua validação foi feita em homens o nomograma de Schaefer da mesma maneira o nomograma de Schaefer ele nos dá se está obstruído ou não e nos dá a força do detrussor então ele é um nomograma bastante estratégico também para homens o nomograma de Bleivas é o único que foi validado para mulheres então a gente consegue entender com que fluxo e com que pressão a mulher urina e a gente vai ter níveis de obstrução isso nos ajuda bastante e a maioria dos softwares de urodinâmica torna possível a gente chegar nesses gráficos e aí a gente tem alguns parâmetros então pressões maiores do que 20 centímetros com fluxos inferiores a 12 um adendo aqui sobre a pressão de perda eu deixei para falar no final porque há um tempo atrás se usava bastante a pressão de perda para indicar ou não um sling ou cirurgia de burst enfim isso caiu a cirurgia mais realizada é a cirurgia de sling alguma dúvida se a cirurgia deve ser com fáscia ou com tela mas isso é um tema para uma outra conversa eu acho que até vocês vão contemplar aqui nesse curso mas a pressão de perda ela é uma demonstração hoje a maioria das operadoras de saúde exige que você tenha uma comprovação objetiva da perda urinária e aí o estudo urudinâmico ele tem uma indicação que não é tanto de guideline porque se você tiver uma boa história clínica e a demonstração objetiva no exame físico você poderia indicar um sling um estudo na Royal College de obstetras no Reino Unido demonstrou que infelizmente apenas 5 a 10% das incontinências são genuínas então num estudo multicêntrico com ultra especialistas eles identificaram 5 a 10% então a ideia é que um uroginecologista mais episódico ou que não seja realmente um expert possa ter um viés maior razão pela qual as operadoras acabam pedindo esta demonstração então o que é a pressão de perda eu posso ter avaliação em dois tempos a pressão de perda detrussora ela representa a perda que acontece por uma contração detrussora frente a um determinado enchimento da bexiga então é a menor pressão com a qual ocorre a perda urinária é a menor pressão detrussora a gente usa isso para pacientes com lesão neurológica na verdade foi como começou isso a bexiga você ia enchendo e de repente vinha uma contração que levava ao esvaziamento essa pressão era anotada isso é a pressão detrussora de perda que deve ser usada então nesta condição específica e a pressão de perda aos esforços ela nos ajudará a inferir algum funcionamento esfinteriano e ela é representada pela menor pressão vesical durante o esforço que leva à perda é a menor não o pico o ICS e as outras agências científicas não recomendam definir a etiologia com base na pressão de perda aos esforços então é uma incontinência por hipermobilidade é uma incontinência por insuficiência fileteriana porque a pressão é tal isso não é recomendado para que serve a pressão de perda aos esforços para você ter uma demonstração objetiva de que a perda aconteceu havendo prolapsos você tem que tentar entender qual é a resposta que você está procurando se você quer se você tem uma paciente que você quer provar que ela está com a micção obstruída por isso você precisa reduzir o prolapso você faz o estudo sem a redução só que pode haver uma incontinência oculta então você em algum momento tem que reduzir o prolapso você também pode demonstrar que reduzindo o prolapso o fluxo melhorou então você vai ter que ter um tempo maior para lidar com essa paciente e vai ter uma manipulação maior você pode fazer com tampão com peçário ou reduzindo com espéculo mas você tem que tentar entender qual é a resposta que você está procurando e aí define manobra de esforço é valsalva a tosse é uma manobra irritativa porque a valsalva ela vai subindo e se mantém e diminui a tosse ela dá um pico de alta pressão então ela funciona como uma manobra irritativa da vestida bom pessoal era isso que eu tinha aí para conversar com vocês a gente segue junto neste curso que eu acredito que seja extremamente importante a ideia está longe de esgotar aqui o assunto a gente só semeou alguns conceitos o ideal é que você faça um treinamento prático na tua própria residência ou procure cursos quanto mais você estiver habituado a olhar e tentar pensar e fazer essas correlações todas que a gente trouxe melhor vai ser o teu aproveitamento eu finalizo aqui agradecendo muito essa oportunidade e revivendo aí os momentos de cátion desejando a todos uma boa formação e colocando o nosso contato à disposição dos colegas um grande abraço para cada um